Segundo ponto, nas previsões que eu fiz para 2022, nós vamos perder um grande comunicador, é um homem... Sim, eu até queria tocar nesse assunto, eu vi aqui, a tua acidente já tinha mandado. Vai ser de acidente também, de doença, ou se não chegou... Sim, na verdade vai ser pelo tempo de vida, então é uma pessoa já mais velha, tá? Ah, entendi, mas é desses que param o Brasil também. Sim, acontece o seguinte, é uma pessoa que foi muito importante para a história do Brasil, foi alguém que fez parte de muita coisa, só que pelo atual momento da pessoa, ele vai dar aquele impacto, vai ter repercussão, vai ter mídia em cima do velório, mas não vai dar aquela comoção, porque a pessoa não está, vamos dizer assim, tão conectada. Então pode ser, por exemplo, um Pelé, que por mais que ele seja o rei do futebol e tudo mais, ele vai ter as pessoas em cima, mas não vai ficar, por exemplo, o Brasil inteiro chorando ali. Entendi, como alguém que acaba, tipo uma pessoa jovem, né, que está ali no ápice da sua fama e nos deixa, né? Isso causa mais comoção, né, do que a pessoa mais velha e tal. Essa pessoa é aquela que você comentou já que essa pessoa foi muito importante para a história do Brasil, mas que atualmente anda fazendo muita besteira? Isso, é exatamente essa, porque ela anda falando coisas, fazendo algumas coisas que não andam agradando alguns grupos brasileiros, e aí quando morrer vai entrar naquela fase do, ah, tadinho, alguns vão falar tadinho, outros vão falar o bem feito, não vai fazer falta. Então, vamos lá.